Olá, eu sou João Azevedo, prazer em estar no FAIM 2020. Pés na porta, antes de entrar, haja aqui uma água no rosto, pra lavar seu desgosto, e venha pro gongar. Haja aqui uma água no rosto, pra lavar seu desgosto, e venha pro gongar. A gira tá bonita, é só sentir bom filho, se tu tinha tristeza, ela não entrou aqui. A gira tá bonita, é só sentir bom filho, se tu tinha tristeza, ela não entrou aqui. Olha filhinho, venha se aprumar, limpe os pés na porta, antes de entrar, haja aqui uma água no rosto, pra lavar seu desgosto, e venha pro gongar. Haja aqui uma água no rosto, pra lavar seu desgosto, e venha pro gongar. A gira tá bonita, é só sentir bom filho, se tu tinha tristeza, ela não entrou aqui. A gira tá bonita, é só sentir bom filho, se tu tinha tristeza, ela não entrou aqui. A gira tá bonita, é só sentir bom filho, se tu tinha tristeza, ela não entrou aqui. Pra lavar seu desgosto, e venha pro gongar. Pés descalços riscam areia, flores brancas serenam devagar. De manhã cedo, com o primeiro raio do sol, rezo em silêncio, e não me sinto só. Pés descalços riscam areia, flores brancas serenam devagar. Com a chama da vela que clareia, com a chama da vela que clareia, Peço choce minha vida alumia. De manhã cedo, com o primeiro raio do sol, rezo em silêncio, e não me sinto só. O primeiro raio do sol Somar as forças com o vento Somar as forças com a água Somar as forças com a mata Somar as forças com o sol De manhã cedo Com o primeiro raio do sol Rezo em silêncio E não me sinto só Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Essa foi a Lumia Um prazer estar aqui Agradeço o convite mais uma vez A oportunidade de trocar com o Fahim Que eu sou fã, admiro muito Abrir esse espaço para a música Autoral, muito importante Muito obrigado, Osmar A mais nesse momento que a gente está vivendo A gente precisa se juntar Se articular É isso Vou apresentar para vocês As duas composições Que eu pretendo lançar No próximo ano Essa se chama Casa do Subúrbio Eu vou apresentar para vocês Numa casa de subúrbio Num terreiro da bachada Estampado no azulejo Santo Antônio Pardoeiro Faz a guarda da morada Samambaia na varanda Acerola no quintal E tem espada de São Jorge E comigo ninguém pode Me afasto de todo mal Bodo e saião Arruda manjericão Aqui não me falta nada Aroeira é proteção Salve as folhas, meu irmão Saravando a nossa banda O meu caminho é de Xangô E Oxumicorô Minha mãe orar Eu firmo o ponto Sim, senhor Sou um filho do tambor Sou caboclo brasileiro Eu firmo o ponto Sim, senhor Sou um filho do tambor Sou caboclo brasileiro Caboclo brasileiro Caboclo brasileiro Numa casa de subúrbio Valeu Muito feliz de estar aqui Ver o Faim se reinventando Nessas tecnologias Se chama Nos discos de Betânia Também estou para gravar Convido a todo mundo A conhecer o trabalho Meu nome é João Azevedo O disco Sessão de Apromo Está disponível Nas plataformas digitais de música Se quiser interagir lá no Instagram Mandar um mensagem Mandar um salve Vamos lá Nos discos de Betânia Venha morar comigo Nos discos de Betânia Que a sua voz É uma rede boa Pra gente namorar Venha morar comigo Nos discos de Betânia Bahias Aldeias e ilhas Um canto popular Um canto popular Venha morar comigo Nos discos de Betânia Nos discos de Betânia Se avizem a ar De Fernando Pessoa Roque Ferreira Goulart Venha morar comigo Nos discos de Betânia Nos discos de Betânia Samba Samba da Bahia Samba da Bahia Comer no prato Pra depois Tocar um samba Tocar um samba Samba da Bahia Nesse Brasil de Santo e de Orixá Um samba bom, 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 bom Lá da Bahia Comer pra depois Há um samba Há um samba bom Lá da Bahia Nesse Brasil de Santo e de Orixá Venha morar comigo Nos discos de Betânia Há um samba Essa foi nos discos de Betânia Fazer uma que está no EP Sessão de Aprumo também Um shotzinho Chama Você deixou seu cheiro nela Prazer estar aqui no FAIM Agradeço o convite A parceria Mesmo nesse novo formato O FAIM não deixa de De ter a característica forte Que é o calor É a vibração As pessoas A energia A proximidade Isso é um presente muito grande Estar aqui Estar aprendendo com todo mundo Assim Aqui é um lugar Para você sentar E ficar ouvindo E aprendendo Anotando as coisas É isso Essa chama Você deixou seu cheiro nela Nosso abraço é ilha Onde o vento se renova Ele é botão de flor Se desdobrando em rosa Nosso abraço é ilha Onde o vento se renova Ele é botão de flor Se desdobrando em rosa Se desdobrando em rosa Pra você Pra você dormir comigo Amor Mais uma noite Outra vez Você deixou seu cheiro nela Você deixou seu cheiro nela Você deixou seu cheiro nela E hoje eu durmo aqui sozinho amor Abraçadinho com ela Você deixou seu cheiro nela Você deixou seu cheiro nela Você deixou seu cheiro nela E hoje eu durmo aqui sozinho amor Abraçadinho com ela E dormi de manhãzinha Ao acordar um cansaço bom O corpo todo dolorido E a mente Leve feito um balão Você deixou seu cheiro nela Você deixou seu cheiro nela E hoje eu durmo aqui sozinho amor Abraçadinho com ela Você deixou seu cheiro nela Você deixou seu cheiro nela E hoje eu durmo aqui sozinho amor Abraçadinho com ela E hoje eu durmo aqui sozinho amor Abraçadinho com ela Abraçadinho com ela Ai, ai amor Abraçadinho com ela Ei, ei, amor, abraçadinho com ela Ai, ei, amor, abraçadinho com ela Ei, ei, amor Valeu, pessoal, muito obrigado Salve, Faim Até a próxima Ai, ei, amor, abraçadinho com ela Ei, ei, amor Hummm Hummm Derum, derum, derum Hummm Hummm